Meu primeiro emprego era pegar umas bostas lá. Não, sério, é bosta mesmo, assim. Cocô, né? Sabe? Essas coisas assim. Merda. Tipo esses meninos que pegam bolinha de tênis. Mas o que chama aquela palavra? Gandula. Gandula. Só que... De cocô. Então vamos lá? Açã! E aí, Yobambu? Hoje o tio vai ensinar pra vocês uma coisa muito importante na vida de vocês. Como se inscrever no Yobambu pra assistir o tio sempre e ser uma pessoa melhor. Clica aqui em cima, aqui nesse... É aí embaixo, tio. Ah, sim. Procura aí na sua tela o botão, você se inscreve. Agora o tio vai ensinar a vocês a segunda coisa mais importante do vídeo. Como arrumar um emprego. Esse pedido foi dos Yobambinos, Rasnan, Jacomi e Denise Minas. Beijo, D. Isso, bicho. Desencanto. Pegar um emprego é a mesma coisa que pegar um mino, uma mina... E você acha que uma pessoa vai querer pegar você? Se você chegar todo desesperado, suado que nem um pôr, Com as pizzas no sovaco da camisa, você precisa se valorizar. Não tem que chegar na entrevista implorando pra ser escolhido. Você tem que chegar lá como se fosse você que tivesse escolhido. Você tá dando a chance pra empresa ter uma noite caliente entre os seus braços. O segundo ponto é se certificar que você não tá fedendo. Porque ninguém vai querer contratar um cara que tá fedendo. Eu não tô falando de fedor tipo peido. Feido é bom. Peido é inofensivo. Eu tô falando de fedor metafórico. Esse é o verdadeiro fedor. Quando você fede metaforicamente, A outra pessoa percebe pelo seu cheiro Que você tá tentando passar uma imagem de algo que você não é. Então, não adianta ficar fingindo que manja das coisas que você não sabe. Fica tentando usar umas palavras difíceis. Essas merdas tipo proativo, resiliente. Não. Melhor ser limpinho de verdade. Toma banho, pô. Não adianta ficar passando desodorante depois que a caatinga já tá lá. Isso, metaforicamente, claro. Essa porra é nova. Ih, que merda. Pensa sim, dinheiro. Porque seus pais não são obrigados a ficar sustentando vagabundo, né? Mas não. Pensa só nisso. Faz uma coisa que você gosta, cara. E se nenhuma empresa fizer algo que você gosta... Inventa uma profissão, pô. Isso mesmo. Você acha que quando o tio nasceu aqui, Tinha esses negócios de Tinder. YouTube, ICQ, todas essas porra de novidade aí? Claro que não. Mas o tio não tá aqui, porra, no YouTube? Porra, não tô ensinando você que ainda é cabaço. O que o tio tá querendo dizer é... Faça o que você gosta, porque só assim você vai conseguir ser bom o bastante pra ganhar dinheiro, porra. Você tem ideia de quanto custou esse óculos? O tio é bem sucedido, porra. Cadê o gelo dessa merda aqui, cara? É isso. Segue as dicas do tio aqui, que você vai se dar bem. Não esquece de escrever aqui nos comentários como foi sua entrevista de emprego, e também o que mais você quer que eu te explique. O que ele explique. E lembre-se do mais importante. Antes de qualquer entrevista, vá ao banheiro e solta aquele barroso costume. Porque senão você vai ficar igual o tio tá agora. Quer, mas a produção não deixa. Ah, corta, corta, corta. Cara, vou lá, meu. Onde que é mesmo essa merda aí? Tchau. Obrigado.